Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. E aí, meus amores, vamos para mais um passo a passo. Hoje eu vou estar fazendo para vocês um chaveirinho de abacaxi. E eu vou estar usando essas tampinhas aqui, ó, de antitranspirante. Só que eu vou cortar essas tampinhas. Eu já cortei uma aqui. Nós vamos cortar na altura de 3 centímetros. As duas, tá? Se você tiver uma lixa, você pode estar lixando aí. Depois de cortada e lixada, agora nós vamos encaixar uma na outra. Peguei o círculo de malha com a medida de 13 centímetros e meio. Vou alinhavar toda a volta. E eu convido você a se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Deixe o seu gostei. Para o YouTube estar divulgando para outras pessoas também o meu trabalho. Compartilhe com seus amigos que gostam de artesanato. Deixe o seu comentário aí, que eu vou gostar muito de ler. Eu amo ler o comentário de vocês, gente. Assista os anúncios para me ajudar a receber o meu pagamento pelo meu trabalho aqui no YouTube. Sempre trazendo novidades de artesanato para vocês. E eu agradeço de coração a cada um de vocês pelo carinho que vocês sempre têm aqui pelo meu trabalho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora, eu vou passar a cola aqui, ó, para fixar esse tecido. Não vou fechar completamente, não, tá? Porque aqui nós vamos colocar a parte das nossas folhas. Aí, eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, ó. Para a gente estar encaixando as nossas folhinhas depois. Depois dessa parte pronta, eu vou pegar aqui alguns círculos de nove centímetros e meio. Vou dobrar uma, duas vezes e mais uma vez. Três vezes nós vamos dobrar. E vamos alinhavar. Vou dobrar uma vez, duas vezes, três vezes. Coloquei aqui quatro pétalas. Agora, vamos ir enrolando para a gente colar. Peguei aqui, ó, a nossa argolinha do chaveiro. E vou colar aqui. Para fazer aqui o nosso abacaxi, eu cortei vários círculos com a medida de três centímetros e meio. E vou cortar esse círculo ao meio. E vamos fazer uma corrente de pétalas. E eu vou ir alinhavando assim, ó. Mais ou menos um centímetro, assim, um por cima do outro, tá? Vou deixar um centímetro aqui sem alinhavar. Para a gente fazer as camadas do nosso abacaxi. Ó, deu um centímetro aqui, ó, sem alinhavar. Eu venho e coloco o outro por cima. Aí, você vai olhando aqui, ó. Até dar toda a volta aqui, ó. Mas vamos fazer isso. Coloquei aqui, gente, 12 pétalas. Aí, eu vou sempre estar olhando aqui, ó. Se vai dar a volta em todo o meu abacaxi. Aí, eu vi que deu aqui a volta. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, de onde nós iniciamos. E vou intercalar aqui também, ó. Na medida de um centímetro. De onde eu comecei, eu vou colocar por cima. Eu vou colocar aonde eu comecei a alinhavar, por cima desse que nós estamos finalizando aqui, ó. E vou alinhavar também. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu vou passar cola aonde eu vou colocar essa parte que nós terminamos agora. Você pode vir colocando a cola depois também, que eu acho que vai facilitar mais pra você. É só você vir aqui, ó, colocar na posição que você vai colocar. Aí, depois, você passa a cola. E só vem subindo aqui, ó, o nosso franzido. Dessa forma que eu acho que vai ser melhor. Agora, nós vamos vir com a próxima camada e assim até finalizar aqui em cima. Fiz aqui a próxima corrente de pétalas. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos medir aqui. Aí, eu vou pegar aqui, ó, de onde eu comecei a alinhavar, eu vou botar por cima aqui. E vou terminar de alinhavar. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui, eu acho que é melhor dessa forma, tá? Do que da forma que eu fiz a primeira vez. Vou passar cola aqui, ó, em cima aqui, ó. E a gente é só descer aqui, ó. Eu acho que é melhor fazer dessa forma, tá? Nós vamos fazer dessa forma até terminar lá, tá, gente? Vamos fazer a última camada aqui, ó. Porque eu já fiz, já pulei até aqui em cima. Agora, vamos fazer a última camada. Nessa parte aqui, ó, de cima, nós vamos juntar aqui, ó, até pegar essa parte das folhinhas, tá? Vou passar a fita de setinha aqui, ó, pra gente fazer esse acabamento. Eu vou colar aqui, ó, nesse acabamento, essa rosinha de EVA. Mas você pode colar o que você quiser aí, que você tiver pra enfeitar, você pode estar colando. Você pode estar fazendo também desse modelo para peso de porta. Pode usar de várias maneiras. É só aumentar aí o tamanho do nosso abacaxi. Eu espero muitíssimo, gente, que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!